Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Aito, vou estar trabalhando com vocês nessa aula sobre o conteúdo de remuneração. A gente quando trabalha sobre remuneração, a gente fala sobre alguns aspectos que são extremamente importantes no que diz respeito ao direito do trabalho e especialmente no que diz respeito à prova que a gente está pensando aqui, é levar em consideração aquilo que normalmente a banca cobra para esse tipo de concurso. Então a gente vai destacar as questões relacionadas à ideia de remuneração. A CLT, quando trata de remuneração, estabelece um conceito para remuneração no artigo 457. Então é o artigo 457 da CLT que vai nos dar o conceito de remuneração. E esse conceito de remuneração vai estabelecer um conjunto de parcelas que vão formar aquilo que a gente trata como sendo a remuneração do trabalhador. Então a remuneração do trabalhador não é o sinônimo para o salário do trabalhador. O salário, na verdade, acaba sendo, junto com outras parcelas, aquilo que vai formar a remuneração do trabalhador. E é a remuneração que acaba sendo aquilo que muitas vezes a gente chama de o valor total do salário. Na verdade, o salário é uma parcela da remuneração. Quando nós definimos a remuneração de acordo com o artigo 457 da CLT, nós vamos ter a seguinte referência. Nós vamos colocar assim, que a remuneração vai ser formada por, a princípio, duas parcelas. Quais são essas duas parcelas? A remuneração é formada pelo salário mais as gorjetas. Essa seria a primeira definição de remuneração a partir do que nós temos no quadro... Sendo que a parte da remuneração que a gente chama de salário e a parte da remuneração que a gente chama de gorjeta se diferenciam a partir daquele que efetua o pagamento. Então, quem faz, quem efetua o pagamento do salário? O salário, ele vai ser pago pelo empregador. O salário, em verdade, é uma contraprestação pelo trabalho realizado pelo empregado. Faz parte até do conceito de empregado e empregador, lá dos artigos 2º e 3º da CLT, que o empregador, vejam, além dele admitir, além dele dirigir, ele também assalaria o empregado. Da mesma forma que o empregado, que é a pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a sua subordinação e mediante o pagamento de salário. Então, o salário é um elemento que aparece no conceito do empregado e no conceito do empregador. Agora, quem paga o salário é o empregador. Nós temos uma outra parcela que vai, também, junto com o salário, integrar a remuneração do empregado, que são as gorjetas. Agora, o conceito de gorjeta, nós vamos buscar também no artigo 457, mas no parágrafo 3º da CLT. O que é a gorjeta? A gorjeta, diferenciando a princípio ela do que nós temos em relação ao salário, a gorjeta é a parcela integrante da remuneração que não é paga pelo empregador. Não é o empregador que efetua o pagamento da gorjeta. A gorjeta é um valor que vai ser pago por um terceiro, que não o empregador, que é o cliente do empregador. E esse valor tanto pode ser uma liberalidade do cliente, como pode constar da nota da prestação de serviço ao cliente, que, se esse valor for distribuído aos empregados, vai ser considerado como parte integrante da remuneração. Então, o que diferencia a gorjeta do salário é o fato da gorjeta, vejam bem, ser paga por terceiro. É um terceiro que efetua o pagamento da gorjeta. Que terceiro é esse? Um cliente. Um terceiro que é cliente do empregador que efetua o pagamento da gorjeta. Vejam, como liberalidade, como um desejo, algo que... Normalmente a gente vê o garçom recebendo gorjeta, porque eu gostei do atendimento, eu vou lá e pago um valor a maior do que aquele valor do serviço prestado. E, se esse valor é repartido entre os empregados, se esse valor é destinado aos empregados, vai integrar a remuneração desse trabalhador. Agora, pessoal, como questão de prova, nós precisamos que vocês tenham atenção em relação ao quê? Vocês precisam destacar a súmula do Tribunal Superior do Trabalho que vai tratar das gorjetas. E aí nós temos a súmula 354 do TST. A súmula 354 do TST é a súmula da gorjeta. Porque ela confirma, inicialmente o que eu falei para vocês, que a gorjeta vai integrar a remuneração do empregado. E aí ela diz que a gorjeta integra a remuneração do empregado para todos os fins. A não ser no que se refere ao cálculo de quatro parcelas. Vejam, as gorjetas não vão servir como base de cálculo do quê? Quatro parcelas. Gorjeta não entra no cálculo do aviso prévio. A gorjeta não entra na base de cálculo do adicional de hora extra, do adicional noturno e do descanso semanal remunerado. Então é muito comum encontrar a questão da banca que leva em consideração tanto o conceito de gorjeta, mas especialmente essa súmula 354 do TST, que vai excluir da incidência da gorjeta o aviso prévio. E é importante destacar, então, que quando eu calculo o aviso prévio do empregado, vamos imaginar lá, o valor do aviso prévio indenizado que eu vou pagar para o empregado, eu vou pagar com base na sua remuneração. Agora, se esse empregado tem um salário pago pelo empregador e ele tem uma média de gorjetas, que corresponde àquilo que ele recebe de terceiro, essas gorjetas não vão repercutir no cálculo do seu aviso prévio. Bem como não repercutem no cálculo do quê? Tanto do adicional de hora extra, adicional de hora extra, adicional noturno e descanso semanal remunerado. Então, vejam, e aqui é importante que vocês destaquem, a súmula 354, que confirma o conceito de gorjeta do parágrafo terceiro do 457, destaca que a gorjeta integra a remuneração, agora, a gorjeta não serve como base de cálculo para o aviso prévio, o adicional de hora extra, o adicional noturno e o DSR. Questão comum de prova, tem que estar preparado para essa questão, essa questão tu não pode, vocês não podem errar, ok? Fechamos, então, essa primeira parte do conceito de remuneração. E vejam, pelo que nós falamos do conceito de remuneração, é a remuneração, então, e eu vou colocar dessa forma, é a remuneração que serve como, vou colocar assim, base de cálculo dos encargos. A remuneração serve como base de cálculo dos encargos. O que eu quero destacar como encargo? É a remuneração que vai servir como base de cálculo, por exemplo, para o cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS vai ser calculado, a gente sabe que a alíquota é de 8%, para os empregados de um modo geral, para o aprendiz 2%, mas aqui vou colocar só de 8%, calculado sobre o quê? Calculado sobre a remuneração, ou seja, o conjunto formado pelas diversas parcelas que têm essa natureza. Ou seja, também, no cálculo do décimo terceiro salário, nós vamos ter o quê? O décimo terceiro salário calculado com base na remuneração, salário e gorjetas. Quando nós formos calcular o um terço de férias, da mesma forma. Agora, quando eu vou calcular o aviso prévio, eu vou excluir do cálculo do aviso prévio o valor que o empregado recebe a título de gorjeta. Ok? Então, nós já fechamos aquela primeira ideia que vai ser trabalhada a partir de agora, sob o ponto de vista do salário como parte integrante da remuneração. Por quê? A remuneração é o salário, valor pago pelo empregador, e as gorjetas, valor pago por terceiro. Enquanto ao salário, e aí eu vou tratar aqui agora só do salário, o que eu gostaria do destaque e da atenção de vocês para o elemento salário está, num primeiro momento, no parágrafo primeiro do mesmo artigo 457. O parágrafo primeiro do artigo 457 traz outras parcelas que também possuem a mesma natureza remuneratória, porque serão consideradas como salário. Vejam que considera-se como salário, isso de acordo com o parágrafo primeiro, não só a importância fixa estabelecida para que o empregador contrapreste o serviço prestado. Mas também vai se considerar como salário as eventuais comissões, as eventuais percentagens, as gratificações ajustadas, os abonos e até as diárias de viagem. Claro, aqui nós vamos precisar destacar alguma coisa especialmente em relação à diária de viagem. Mas, veja bem, quando nós falamos sobre a remuneração e quando nós colocamos que a remuneração ela é formada pelo salário e pelas gorjetas, é importante, então, destacar que o salário tanto pode ser e vai ser considerado como tal aquela importância fixa, paga pelo empregador ou empregado, como contraprestação pelo trabalho prestado, mas também considera-se como salário as eventuais comissões, percentagens, gratificações, abonos e diárias de viagem que o empregador possa pagar o empregado. Claro, qual é a diferença de comissões para percentagens? A doutrina, e para a nossa prova isso, confesso para vocês, não é o mais importante. O mais importante é saber, sim, que as comissões integram a remuneração do empregado, mas a doutrina acaba distinguindo comissão de percentagem sobre que ponto de vista? Levando em consideração que as comissões acabam sendo um valor fechado, um valor estabelecido previamente para a venda de um determinado produto. Então, cada produto que você vender, você vai receber um valor fixo, R$10 por produto vendido, R$20 por produto vendido. Isso vai ser comissão, comissão pelo produto vendido. Agora, se a forma como o pagamento for feito, não for feito em um valor fechado, e for um percentual sobre o valor daquele produto, aí nós estamos falando de uma percentagem. De modo que a diferença entre comissão e percentagem acaba sendo na forma do seu pagamento. A comissão vai ser calculada como um valor fixo. As percentagens pelo próprio nome serão o quê? Um percentual sobre a venda daquele determinado produto. Ok? Agora, atenção, gratificações ajustadas. As gratificações que são ajustadas entre o empregado e o empregador, e nós temos diversos tipos de gratificações que podem ser ajustadas, nós temos gratificações que podem ser ajustadas por produtividade, nós temos gratificações que podem ser ajustadas por tempo de serviço, nós temos gratificações que podem ser ajustadas em razão do exercício de uma função de confiança, nós temos gratificações que podem ser ajustadas pela assiduidade do empregado, nós temos gratificações que podem ser ajustadas pela economia de material que o empregado venha fazer na empresa. Vejam, não há qualquer determinação legal de quais são as gratificações que podem ser ou que devem ser ajustadas. Nós temos que sim, o empregador pode ajustar com o empregado o pagamento de gratificações. E essas gratificações ajustadas por produtividade, tempo de serviço, a gratificação de função, por exemplo, nós vamos ter que essas gratificações, elas possuem o quê? Elas possuem natureza salarial. Independentemente do nome que possa ser dado para essa gratificação. Se eu ajustar com o empregado uma gratificação de produtividade, estabeleço metas e esse empregado, ao atingir a meta, ele recebe a gratificação, essa gratificação foi ajustada por produtividade e quando for efetuado o pagamento da remuneração do empregado, vai vir lá aquela determinada rúbrica no contra-cheque do empregado e o empregado, então, vai ter essa rúbrica repercutindo nas outras parcelas que compõem a remuneração. Isso pode se dar com a gratificação de produtividade, com uma gratificação por tempo de serviço. Normalmente, as gratificações por tempo de serviço são chamadas de anuênio, bienio, triênio, quadriênio, o quinquênio é uma gratificação ajustada por tempo de serviço e aí vejam, quando eu tenho o pagamento dessa gratificação por tempo de serviço, ela vai integrar a remuneração do empregado. E, por fim, falava da gratificação de confiança, nós temos um exemplo claro em relação a essa gratificação de confiança, lá no artigo 62, vou até lembrar vocês do artigo 62, parágrafo único da CLT, em relação aos empregados que exercem a função de gerência, por exemplo, que perdem o direito às horas extraordinárias, que não recebem o adicional de hora extraordinária, quando tiver o poder de direção, quando for realmente gerente, e desde que este empregado receba uma gratificação de função que não pode ser inferior a 40% dos salários dos empregados a ele subordinados. Então, vejam, ali eu tenho um exemplo de gratificação de função prevista na CLT e que vai integrar a remuneração do trabalhador. Eventuais abonos que possam ser concedidos ao empregado, o empregador, quando abona lá uma falta, aquele abono, por exemplo, vai ter natureza remuneratória. E quanto às diárias de viagem, aqui eu peço um cuidado especial. Observem que o artigo 457, no parágrafo primeiro, coloca a diária de viagem como parte integrante da remuneração. Mas, o parágrafo segundo, o parágrafo segundo, quando trata da ajuda de custo e também da diária de viagem, diz o quê? Que as diárias de viagem, assim como as ajudas de custo, ajuda de custo não possui natureza salarial. E as diárias de viagem podem ou não possuir natureza salarial. Levando em consideração o quê? Se vocês observarem o artigo 457, no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo, vocês vão observar que o que determina se a diária integra ou não integra a remuneração do empregado é o seu valor. A diária de viagem que vai integrar a remuneração do empregado, conjugando o parágrafo primeiro com o parágrafo segundo, é aquela diária de viagem cujo valor for maior do que 50% do salário do empregado. Se a diária de viagem tiver um valor maior do que 50% do salário do empregado, essa diária de viagem vai integrar a sua remuneração. Então eu quero cuidado e atenção nesse ponto, porque estas parcelas aqui vão compor a remuneração do trabalhador. Ainda, já que a gente está falando sobre o conceito de remuneração, está trabalhando sobre o conceito também aqui de salário, enquanto contraprestação, vale a pena aproveitar para falar também, para falar também que outros valores, como, por exemplo, o adicional de hora extra, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional de transferência, esses adicionais também possuem natureza salarial e também integram a remuneração do trabalhador. Então, nós poderíamos colocar como conceito de remuneração, claro, o conceito fechado de remuneração previsto na CLT é a remuneração, é salário e gorjeta. Mas vejam que também considera-se como parte integrante da remuneração, pela sua natureza salarial, os eventuais adicionais. Não é juridicamente correto dizer que a remuneração é o salário, os adicionais e a gorjeta. Agora, eu gostaria que vocês estivessem levando em consideração que sim, os adicionais que eu falei, a título de exemplo, hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, esses adicionais também vão possuir natureza salarial e, portanto, remuneratório. Ok? E, portanto, vão integrar a base de cálculo de outras parcelas. Professor, fiquei com uma dúvida. Quando nós falamos aqui sobre gorjetas, nós destacamos que as gorjetas não servem como base de cálculo para hora extra. E agora nós estamos dizendo que a hora extra, o adicional de hora extra, entra na base de cálculo da remuneração? Sim. Vejam, duas coisas distintas. Quando eu recebo o adicional de hora extra, aquele valor de adicional de hora extra, calculado sobre outras parcelas, que não a gorjeta, esse valor repercute em outras parcelas, pela sua natureza remuneratória. Agora, quando eu calculo a hora extra, eu não levo em consideração o valor recebido a título de gorjetas. Ok? Espero que vocês tenham observado a distinção. Também, para que a gente possa finalizar, então, essa questão da remuneração, eu chamo a atenção para um outro aspecto do salário. Por quê? Via de regra, o salário, que é a contraprestação, vai ser pago em dinheiro. Mas, e aqui seria importante destacar, que o valor que nós temos em relação ao salário, também pode ser pago, o salário do empregado, também pode ser pago, no que se refere a essa parcela, a título de salário in natura. E vou trabalhar rapidamente com esse elemento do salário in natura. O artigo 458, o artigo 458 da CLT, vou trazer essa referência, artigo 458 da CLT, o artigo 458 da CLT, quando trata de salário, também, fala sobre a importância que o empregado venha receber com habitualidade do seu empregador, por força do contrato ou do costume. Então, se o empregado recebe do empregador, seja por força do contrato, ou por força do costume, por força do contrato, ou por força do costume, uma utilidade, e isso se dá com habitualidade, esta utilidade, esta utilidade, será considerada como salário, com a denominação que eu dei anteriormente, salário in natura. quando a utilidade é fornecida por força do contrato, por força do costume, e quando houver habitualidade no fornecimento dessa determinada prestação. Agora, observem que, observem que, e é fundamental esse destaque, que existe uma indicação de alguns exemplos, e aí é muito importante que vocês percebam que se trata apenas de um rol exemplificativo, no artigo 458, para algumas parcelas. Alimentação, alimentação, vestuário, alimentação, vestuário, e também habitação. São parcelas que vão ter a condição de preenchidas essas condições aqui, serem consideradas como parte integrante da remuneração, como salário. Agora, qual o cuidado que nós precisamos ter no que diz respeito ao salário in natura para a nossa prova? É muito importante que, vejam, os senhores destaquem, no artigo 458, o parágrafo segundo do artigo 458, que traz uma lista de benefícios que podem ser considerados também como utilidades, mas que não possuem natureza salarial. O artigo 458 traz uma lista de benefícios. Esses benefícios como, por exemplo, todos os equipamentos, utensílios que o empregador forneça ao empregado para o trabalho ou aquela educação que o empregador fornece no seu estabelecimento ou de terceiro, assim como o valor para pagamento da matrícula, da mensalidade, da anuidade, livros e material didático, isso não é considerado como salário in natura. O artigo 458 traz uma série de benefícios. E eu espero que vocês busquem no artigo 458, parágrafo segundo, a nossa lista de benefícios. Não é o objetivo dessa aula trabalhar com vocês os benefícios. Aqui, a ideia é trabalhar com o conceito de remuneração. Mas não vou deixar de apontar em relação aos benefícios o 458, parágrafo segundo, aquilo que nós temos em relação à participação nos lucros ou resultados, lá do artigo 7º, inciso 11, da Constituição Federal, e também preciso destaque para o que consta na súmula 367.1 especialmente do TST. A súmula 367.1 traz referência pontual em relação à habitação que eu a princípio disse que é salário in natura, porque a casa, quando for indispensável para o trabalho, assim como o pagamento da conta de luz, esses valores, até o veículo aparece na súmula 367, se forem indispensáveis para o trabalho, e olha de novo, para o trabalho, serão considerados como benefícios e não possuem a natureza salarial daquilo que nós falamos em relação ao salário in natura. e, por fim, para que a gente possa concluir esse ponto do conceito da remuneração, lembrar que a alimentação, assim como a habitação e, por que não dizer, o vestuário, ora, podem ser benefício, o vestuário, se for uniforme para o trabalho, é benefício, o vestuário que o empregador dá para o empregado pelo trabalho realizado e não para o trabalho, vai ser considerado como salário in natura e vai integrar a remuneração. Agora, destaco a alimentação. A alimentação fornecida por força do contrato, ela entra na base de cálculo da remuneração, a não ser que a alimentação seja fornecida por uma empresa que obedeça a lei e esteja inscrita no programa de alimentação do trabalhador. Nesse caso, aquela empresa que dá o ticket de alimentação, vale refeição, esta empresa fornece alimentação e a alimentação vai ser um benefício. Então, fechando a nossa ideia de um conceito de remuneração. A remuneração é formada, portanto, pelo salário do empregado, que pode ser estabelecido como um valor fixo, que pode ser estabelecido sob a forma de comissões, percentagens, gratificações, abonos e diárias de viagem, que pode ser por meio de utilidades fornecidas com habitualidade, e isso tudo é remuneração porque é salário, isso e também os adicionais, então nós poderíamos colocar ampliando a ideia de remuneração como salário mais eventuais adicionais mais as gorjetas, levando em consideração que as gorjetas integram a remuneração a não ser no que diz respeito àquelas parcelas que nós falamos anteriormente. Então, aqui fechamos o nosso conceito de remuneração. Claro, é preciso agora buscar outros elementos para que a gente compreenda melhor os benefícios, para que a gente compreenda essas outras parcelas que compõem a remuneração, mas a título de compreensão daquilo que é a remuneração do 457 está fechado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto